It A Coisa 3 O filme vai ser lançado? Tudo o que sabemos até o momento sobre a possível sequência de It A Coisa. A franquia It A Coisa conquistou uma legião de fãs de terror, sendo amado por muitos e temido por boa parte das pessoas que o assistiram. O filme é baseado no livro escrito por Stephen King, e ganhou duas adaptações nas telonas. Será que um dia sai a continuação? Confira seguir tudo o que já sabemos sobre a sequência. A produtora Bárbara Mouchetti e seu irmão Andy Mouchetti contaram que a história fica completa com o segundo filme, depois de o personagem ser morto, no entanto, segundo os irmãos existe espaço para criar. Nós queremos respeitar o material do livro. Eu acho que há espaço para construir, porque a mitologia de It cresceu, porque Pennywise está aí há muito tempo, mas desconheço qualquer plano neste sentido. Estou feliz de termos dado conta do livro. O ator Bils Casgard que vive o Pennywise, confirmou que havia conversado com Mouchetti sobre um terceiro filme. As duas primeiras histórias são o livro, e o segundo filme é o fim dessa história. Portanto, faríamos algo literalmente fora do livro. Existem algumas ideias flutuando por aí, comenta. O livro termina onde o segundo filme termina, então esse é o capítulo final desta história. Há um aspecto interessante de voltar no tempo antes de tudo isso acontecer. Pode haver uma história lá que vale a pena explorar, concluiu o ator. De todos os monstros de Stephen King, Pennywise e de It, a coisa é sem dúvida o mais assustador. Mas, felizmente, depois de dois filmes muito longos e cheios de ansiedade, o personagem foi morto, para nunca mais voltar para causar estragos nas crianças de Derry. Dado o caminho de Casgard, porém, ele faria um terceiro filme e sabe exatamente como seria. Aqui está tudo o que o ator escandinavo disse sobre um potencial It e a coisa 3. De qualquer forma, só nos resta torcer para que It e a coisa 3 um dia seja, de fato, lançado.